Balanço Geral Catalão Olá, muito boa tarde pra você que acompanha a programação da TV Sucesso. Tá começando o nosso Balanço Geral Catalão, as principais informações de Catalão em toda a região. Você fica sabendo comigo a partir de agora. E ó, a gente já vai começar atualizando os dados da Covid-19 em Catalão, viu? É, meu amigo, de acordo aí com o último boletim, eu mostro a reportagem completa com os detalhes ali, o valor que foi investido. A gente explica tudo pra você, viu? Agora, eu chamo ele, o cara que torce pro time que mais empata no mundo. O Rômulo César, que é parmeirense, rapaz. Ele tava torcendo pro meu parmeiro ganhar o jogo, enfim. No último minuto, o cara vai lá e toma o gol, né? Ai, ai, ai. Mais triste do que eu, só tá o James Matheus, nosso repórter, que torce pro Vasco, meu amigo. Pra entender, né? Meu Deus do céu. O Rômulo César tá chegando com o Balanço Geral interior. Tchau, pessoal. Até amanhã.